Pela primeira vez, um paisagem cultural é eleita Patrimônio Mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui, em Berlim, que a Cintra acaba de receber essa classificação durante a 19ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. É o culminar de um processo iniciado em 1988 por Vitor Serão e o concluído agora por José Cardino Ribeiro. Nesta candidatura nunca se propôs classificar Cintra como um mero monumento ou um conjunto arquitetônico, mas sempre como um complexo, de um conjunto que vai da Vila à Serra, que envolve o espaço urbano e o espaço natural. É isso mesmo que o Unesco acaba de distinguir, não o paisagem meramente física, mas cultural, que é, cito, resultado do trabalho da natureza e da humanidade. Obrigado.